A gente, o 10 de julho é muito especial porque exatamente há 91 anos atrás, em Pedro Deopoldo, se manifestava a Chico Xavier e Isabel de Aragão, falando em castelhano que o Chico compreende perfeitamente, ela que tinha sido rainha santa de Portugal e Algarves no século 13, vira-se para Chico Xavier e fala assim, Francisco, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos, e o Chico espantado fala com ela, mas senhora eu mal tenho pães para dar de comer aos nossos, porque nessa ocasião o Chico era rimo de uma família de 17 pessoas, a maioria delas desempregada, e ele era o único que trabalhava três empregos para dar de comer a essa gente toda, e vê esse espírito luminoso, segundo ele, iluminou o quarto todo de sua casa, pedir a ele que distribuísse os pães, e aí ela fala com ele, mas não se preocupe com isso, os recursos e as pessoas que te auxiliarão, nós providenciaremos, então com a fé inamovível, ele vai procurar a sua irmã Luísa, perguntar a ela o que ela tinha lá, e eles vão, os dois juntos, pegam os pães que seriam dados às crianças da casa no dia seguinte, no café da manhã do dia seguinte, e os dois vão para debaixo da ponte, lá em pé do Deupô, distribuir com os miseráveis. E desde então, desde essa data, Isabel de Aragão, também conhecida como veneranda do livro Nosso Lar, foi a guia espiritual do Chico Xavier na caridade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.